Música As abelhas normalmente são consideradas um importante polinizador para uma grande parte de plantas. Isto porquê? Porque elas ao irem à flor e estarem em contato com o pólen, que é o órgão masculino, vão facilitar a fecundação do órgão feminino. Sendo assim um importante agente na reprodução de muitas flores e muitas plantas.